Música Esta terça-feira, dia 28, Cristina Ferreira recebeu Tânia Ribas de Oliveira no programa da Manhã da SIC. A apresentadora da RTP1 chegou e causou euforia na anfitriã que ficou radiante por esta visita tão desejada. As duas começaram por comparar visuais e por revelarem que são grandes amigas, apesar de trabalharem em canais diferentes. De seguida, deram a conhecer que tem uma luta em comum, a luta por um corpo mais elegante. Tanto que desfizeram-se em elogios por notarem diferenças uma na outra. Já perdestes umas gramas? Proferiu Tânia ao olhar para Cristina. Mais tarde, a apresentadora da SIC conta como conseguiu que a amiga participasse nas manhãs. Quero a Tânia aqui desde o primeiro dia, disse Cristina. Com Tânia a contar que isso só foi possível depois da amiga ter participado em 5 para meia-noite. Durante a conversa, as duas deram várias provas de amizade. Anunciaram que conhecem os filhos uma da outra e que costumam trocar muitas mensagens ao longo do dia. Às vezes, envio mensagens à noite e ela não me responde, diz Tânia com Cristina a justificar que acorda muito cedo. Conhecendo bem Tânia Ribas de Oliveira, Cristina Ferreira decidiu surpreendê-la. É que a apresentadora da SIC decidiu também convidar João Baião, um dos melhores amigos de Tânia, e com quem trabalhou durante 7 anos na RTP1. Os dois fizeram uma grande festa quando se viram, o que animou ainda mais o ambiente da emissão televisiva.